Escrivão morto em Tauá. Escrivão morto em Tauá, ele é preso aqui ó, inclui as imagens. Quando estava sendo conduzido para o xadrez, esse elemento tomou a arma do escrivão e atirou várias vezes no escrivão. Isso em Tauá. A polícia de todo o estado do Seareste está procurando ele. A imagem do elemento aí, matou o escrivão aí em Tauá. Escrivão morto em Tauá, ele é preso aqui ó, inclui as imagens. Quando estava sendo conduzido para o xadrez, esse elemento tomou a arma do escrivão e atirou várias vezes no escrivão. Isso em Tauá. A polícia de todo o estado do Seareste está procurando ele. A imagem do elemento aí, matou o escrivão aí. Gente, lamentável. Havia lá na delegacia as equipes padrão de lavratura de flagrantes, que eram o escrivão, um delegado e dois inspetores. Então, estavam lá os quatro na delegacia com dois presos e, infelizmente, aconteceu essa tragédia, que depois será apurada as circunstâncias e os detalhes do caso. Nossa prioridade é a captura desse criminoso. Não mediremos esforços. A polícia civil, a polícia militar, a coordenadoria de inteligência da secretaria também. Estão todos lá na região e nós esperamos aí o mais rápido possível realizar essa prisão.